Eu não vou citar nomes, porque eu não gosto de uma folga. Uma blogueira muito famosa, branca e tal, loira, que ela tem um vlog, que é o Lifestyle de Mãe, que é o nome que dá quando tu tem ajuda de quatro babás. Aí apareceu um clipe dela que gerou a maior polêmica. Mó, mó, foi a maior ideia torta, assim, porque ela apareceu num clipe de Trançanagô. Aí eu fui explicar pra minha amiga, né, ixi, ela fez um clipe de Trançanagô, a negritude já foi em cima e tal, não sei o que. E a minha amiga, ah, o que é isso, Trançanagô? Eu falei, é uma trança, um penteado afro, né, da cultura afro e tal. Ela, ah, mas quem foi que decidiu que esse penteado é da cultura afro? Aí eu falei, no caso, as pessoas que fizeram a cultura afro, no caso, os afro. Eu achei que tava tão explicado.